Salas repletas de homens brancos, geralmente da elite. Esse é o retrato das universidades brasileiras nos anos 40. Mas Enedina Alves Marques quebrou o tradicionalismo. Primeira engenheira mulher do estado do Paraná e primeira engenheira negra do Brasil, Enedina representou um marco para inclusão e diversidade. As obras que ela projetou, como essa casa de estudante, as obras das quais ela participou e ajudou a construir, como a Usina Capiveri Cachoeira e várias outras obras no Paraná, são marca de uma capacidade, de uma força que precisa ser resgatada, essa memória que precisa ser lembrada e o papel da Enedina Alves. E dessa homenagem aqui é extremamente importante para isso. Enedina participou como engenheira de uma série de obras, como por exemplo a Casa do Estudante Universitário do Paraná, conhecida como Céu. Para homenagear a engenheira, estudantes da Céu nomearam a nova biblioteca da casa, de Enedina Alves Marques. Eu acho que é muito emblemático que a gente esteja dentro da Casa do Estudante Universitário, esse espaço tão tradicional, esse espaço que já é histórico, tão importante, inaugurar o espaço que dá o nome da Enedina Alves Marques, que inclusive foi a engenheira responsável também pelo projeto aqui. Porque aqui a gente une, digamos assim, vários sentimentos que eu acho que convergem nesse momento. O sentimento de como a assistência estudantil, a permanência estudantil, aonde entra a questão da moradia estudantil, ela não só é fundamental, como se torna cada vez mais estratégica num contexto em que a universidade reafirma o seu papel de inclusão, que é o papel que ela tem tido e tem visto crescer nos últimos tempos. Mas também, no momento em que eu homenageei a Enedina, primeira engenheira mulher, primeira engenheira negra, e que mostra, nesse nosso presente tão tumultuado, os desafios que sequer podemos talvez mensurar, como tenham sido na época de Enedina, para a inclusão da mulher, dos negros e, sobretudo, da mulher negra. Por todo o seu protagonismo na história, Enedina se tornou inspiração para tantas pessoas e quebrou as barreiras de seu tempo. Ela já foi homenageada na universidade no ano passado, com a placa no Centro Politécnico. Ao conhecer mais a história da CEL, nós entendemos que era necessário homenagear pessoas, tirar pessoas da omissão. Tinha muita gente que foi importante para a CEL, mas não aparecia na história. Então, a partir disso, dessa percepção, identificamos que a Enedina era uma pessoa que deveria estar em evidência. Assim como a Enedina, tanto pelo potencial de engenheira que ela foi, como pela causa que ela representa, que é a causa negra, é a mulher na engenharia, é a mulher no conhecimento. E assim como também ela foi da engenharia, mas ao nomear a biblioteca, a gente consegue vincular uma pessoa negra para além da pauta da negritude. Você consegue colocar essa pessoa na pauta do conhecimento, da ciência, sabe? Além da biblioteca, a CEL inaugurou o Espaço de Intercâmbio Cultural Paulo Leminski e reformou a Sala de Informática Luiz Carlos Borges da Silveira.